Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Augusto Roque e no vídeo de hoje eu apresento para vocês o K15 e o X11 da Unicuma, dois modelinhos show de bola que eu trouxe aqui recentemente no canal e vocês pediram muito para fazer um comparativo nos comentários deles e está aqui então esse comparativo de hoje, vocês vão ter todos os detalhes desses dois modelos e no final vocês vão saber qual modelo eu acho melhor e indico mais a compra para vocês, tá bom? Então vamos passando para o vídeo, mas antes, roda a vinheta! Então esses dois modelos vêm assim basicamente na embalagem, eu decidi deixar aqui o Unicuma K15 dessa forma para a gente aproveitar e mostrar para vocês que ele é totalmente articulado, então você pode abrir aqui e girar que aí já está na posição certinha aqui de uso e agora vou mostrar então a questão de cabo que os dois tem o cabo em nylon, o Unicuma K15 na cor rosa tem o cabo em nylon cinza enquanto o X11 da Unicuma na cor preta tem o cabo em nylon preto os dois eles tem a conexão P3 também para uso direto aí no celular e no console mas também acompanham aí o adaptador e os dois também tem a conexão USB que é para ligação do LED visto isso, o cabo eu vou deixar na tela para vocês o comprimento para facilitar e adiantar aqui para a gente o X11 ele tem a controladora aqui, o ajuste de volume e também o botão de multi-desmute do microfone no cabo enquanto o K15 ele tem aqui atrás do headset na concha esquerda então aqui a gente tem o multi-desmute do microfone e o scroll de volume logo atrás lembrando que os dois modelos tem o microfone removível então isso facilita bastante, principalmente para quem quer ouvir mais música e tal quer priorizar as músicas e curtir um pouquinho o som e deixar aqui o áudio de lado então isso contribui bastante aí na escolha agora passando então para a concha, como vocês podem ver o X11 é muito maior, mas muito maior mesmo ele tem o driver de 50mm, enquanto o K15 tem o driver de 40mm o K15 ele tem a estrutura mais plástica, enquanto que o X11, aqui a gente tem ele na estrutura plástica mas a haste aqui é em metal, então na questão de estrutura acredito que o X11 vai ter uma durabilidade muito maior do que o K15 que já tem a sua estrutura totalmente de plástico, inclusive aqui na haste então ela é bem molinha mesmo, eu aconselho você a não ficar gesticulando ele muito não ficar abrindo, não ficar girando porque eu acredito que é muito fácil de numa bolinha você acabar forçando um pouquinho mais e passar da conta aqui e acabar quebrando, tá bom? ambos tem aqui as rear pads em coulino profundidade aqui do K15 é muito próxima ao risquinho do dedo que é um método que a gente utiliza aqui no canal como padrão em todos os modelos para a gente medir e enquanto o X11 tem uma profundidade muito maior o que, além de acolchoar melhor as orelhas, também te traz um isolamento acústico maior e mais interessante, tá? aqui na parte de cima a gente tem também corino no X11 e também no K15 só que no X11 com uma densidade um pouquinho maior, ó enquanto aqui no K15 é bem raso a espuma aqui e menos densa na questão de pressão, ambos são muito semelhantes podem ver que os dois se deixarem na mesa aí, os dois ficam juntos, né? as duas conchas, uma na outra mas acredito que o K15 tem um pouquinho mais de pressão aí o detalhe para vocês também da orelhinha de gato que fica encaixada aqui é só você puxar aqui, ó facinho de retirar, caso você não deseje tá utilizando as orelhinhas, ó e aí ele fica com esse formato bem bacana também chama demais a atenção pra finalizar eu vou tentar pesar aqui pra vocês é um pouquinho complicado porque a maioria dos headsets ficam caindo aqui na balança 273 gramas tirando o cabo, tirando o microfone e tirando a orelhinha de gato e vamos ver aqui agora o K15 deixando ele paradinho 256 gramas aproximadamente sem microfone e então tá bem próximo é uma diferença bem básica apesar aí do X11 da Unicuma ter uma estrutura um pouquinho mais reforçada e metálica e também ter um acolchonamento maior aí frente ao K15 ligamos o LED e tá aí pra vocês, ó a densidade de luz é bem semelhante o efeito croma também mas acredito que o K15 ganha aí por conta desse círculo aqui em LED que aí chama mais atenção do que propriamente o logo quanto ao logo é muito, muito igual e o X11 aí sendo um pouquinho maior chamando mais atenção aí pro logotipo da empresa da Unicuma já conferimos a diferença estética dos dois modelinhos de hoje e eu gostaria de frisar pra vocês que o link de compra desses dois modelos está aqui na descrição do vídeo, tá? pra facilitar pra vocês são lojas de confiança e que eu tenho certeza que o preço está excelente então pra facilitar pra vocês confere aí depois o link de compra do modelinho que você mais gostou e adquira o seu essa é uma forma de você estar ajudando aqui o canal também porque são links de afiliado, beleza? e se você gostou também do conteúdo não esquece de deixar o seu like aí se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo nós temos vídeos toda segunda e terça sempre ao meio-dia e eu estou aqui sempre disponível pra ajudar vocês, tá bom? então vamos passando agora primeiramente aqui analisando o conforto do K15 eu particularmente gostei bastante dele apesar dele ter aqui essa certa fragilidade na haste lateral aqui, né? que é totalmente de plástico diferente ali do X11 esse K15 aqui me impressionou bastante porque, cara, depois de umas duas horas ali de uso que você leva pra se moldar melhor a sua cabeça e tal cara, é excelente a qualidade desse modelinho aqui ele apesar de ser 40mm impressiona porque a iPad pelo menos pra mim aqui ficou super acomodada as orelhas além do isolamento acústico excelente e vocês podem ver que conseguiu até me deixar mais bonito esse modelinho aqui meu, tão fenomenal eu gostei muito do K15 me impressionou muito ainda que ele custe aí quase 200 reais, 180 em média é um headset excelente nessa questão aí de conforto, tá bom? o X11, cara, é fenomenal também é outro modelo que, cara apesar dele ser muito grande como vocês viram aí e um pouquinho pesado ele também se molda muito bem a orelha aqui, ó fica gigante na cabeça, cara porém aí a orelhinha de gato até, tô me vendo aqui, ó chama bastante atenção porém eu tive esse detalhe aí das orelhinhas de gato que eu preciso frisar bem pra vocês mas também pode ser alguma experiência particular, né meu formato de cabeça aqui pode ser que não foi muito compatível e ele, ó desde que eu coloco já eu sinto que tá tipo empurrando aqui, ó parece essa borrachinha aqui então isso me prejudicou um pouquinho a experiência no uso pra quem está comprando exclusivamente, digamos assim porque gostou muito dessa orelhinha eu peço que você tem essa atenção aí esse cuidado analisando um pouquinho mas lembrando sempre que ela é possível de estar retirando como eu mostrei pra vocês então não é porque você comprou que você vai perder seu headset, tá mas é um detalhe que eu preciso frisar e frisar bem quanto a isolamento acústico é impressionante uma qualidade muito boa e quanto a isso aí você pode ficar despreocupado na compra, tá bom? agora analisando então a questão de áudio, pessoal vou mostrar aí pra vocês na tela que o K15 e o X11 da Unicuma tem basicamente a mesma qualidade de volume os dois atingindo em média 80 decibéis e a máxima basicamente 85 então eu diria que é um empate técnico aí porque o nosso programinha ali também não é 100% agora analisando então a usabilidade, a experiência de áudio ali enquanto você ouve música, curte ali seu som, a sua gameplay infelizmente o X11 ele tem um abafamento parece que você tá com uma pressão ali, algo tampando então eu tive essa experiência pra mim que lógico, testo diversos headsets eu posso até ter notado isso com uma clareza melhor do que você que não tem muita experiência nunca teve muitos headsets ou não utiliza de uma forma que você precisa ter ali a qualidade de áudio acima da média ou pra trabalho, né? a questão de editar vídeo, por exemplo assim como eu edito eu, por exemplo, o X11 pra mim editar ficaria muito difícil de estar utilizando porque eu não teria os detalhes às vezes eu estaria dando um ganho um pouquinho a mais na minha voz talvez eu colocaria a música um pouquinho acima da média e o volume e pra vocês que estariam assistindo ficaria essa experiência negativa de não estar me ouvindo direito porque a música de fundo tá muito alta então por isso que pra algumas pessoas a qualidade de áudio é imprescindível no momento da compra do headset pra outras que só vai estudar, vai ouvir uma música e tudo mais pra quem é caseiro, digamos assim vai de X11, se você gostou desse modelinho que, quanto a isso, você acho que não vai ter tanta percepção assim nessa questão de áudio já o K15 tem um áudio maravilhoso bem limpinho, bem equalizado a questão de grave dele é bem presente também mas ainda assim, pra você que joga games de FPS ele é muito mais indicado do que o X11, tá? porque ele vai te entregar essa qualidade um pouquinho mais clara mais limpa de áudio e isso satisfaz bastante e pra finalizar, agora eu vou trazer o nosso teste de microfone tanto do X11 como do K15 sem filtros nem edição então conferimos a partir de agora testando a partir de agora o microfone do headset K15 da Unicuma e essa qualidade dele sem utilização de filtros ou edição no vídeo testando a partir de agora então o microfone do X11 da Unicuma e essa qualidade do microfone sem filtros ou qualquer tipo de edição sendo utilizado no vídeo e é isso, conferimos então o microfone tanto do K15 como do X11 sem filtros e particularmente os dois tem um empate técnico aí os dois tem a voz muito clara também não tem distorção na voz realmente fica muito fiel ali ao, né? se você estivesse conversando comigo aqui pessoalmente então não fica mais abafado não fica também muito agudo então na questão de microfone ambos tem um empate aí que pra aquilo que você precisar os dois vão entregar uma qualidade excelente obviamente que com aquele tutorial de microfone que vocês podem conferir aí também na descrição do vídeo vai te dar uma qualidade extrema aí até passível de você estar gravando conteúdo e tudo mais pra você que não precisa de muito detalhe mas não gosta muito daquele cheadinho de fundo que vocês viram que ele tem de fundo aí os dois nesse tutorial meu eu ensino a retirar de forma bem simples com poucos cliques, tá? então confere depois aí o tutorial de microfone que é um dos vídeos mais acessados aqui do canal, tá bom? e no resumo geral então pra finalizar eu escolheria o K15 seja pra celular, pra console, pra PC pra qualquer plataforma justamente porque a qualidade de áudio dele é melhor do que o X11 que me entregou esse abafamento aí como eu disse pra vocês anteriormente na questão de conforto ambos são muito positivos estrutura o X11 ganha microfone tem um empate assim como o volume então eu escolheria o modelo K15 lembrando que ele também tem na cor preta e lembrando que o X11 também tem na cor rosa, tá? então eles mesclam bastante aí nas cores e, cara, são muito próximos mas o K15 pra mim é um dos melhores headsets da Unicuma beleza, pessoal? então espero muito que vocês tenham gostado lembrando que o link de compra desses dois modelinhos está aqui na descrição do vídeo é só você clicar ali são de lojas parceiras, lojas conhecidas e se vocês tiverem algum problema pode vir aqui nos comentários que eu vou cobrar eles lá, beleza? se vocês gostaram do vídeo deixem um like mais uma vez se inscrevam no canal e acompanhem o nosso trabalho aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais fiquem com Deus então um abraço e fui!